Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto tem mais informações pra gente, está na casa do trabalhador. Alfredo Neto, como que estamos de vagas de emprego pra hoje? Olá Ana, bom dia novamente. Várias oportunidades, final do ano chegando, época de garantir os presentes da criança, da família, da sogra. E é claro, pra quem quer trabalhar para garantir o presente, é ele que vai dar as boas novas, né Jean? Bom dia. Bom dia, é isso aí, aqui a gente arruma emprego, viu? Tem emprego bastante aí, 311 oportunidades pra esta manhã. São 311 oportunidades, viu? Entre elas nós temos aí pra operador de rolo compactador, motorista de caminhão guinche pesado, MUC, mecânico de manutenção de motor a diesel, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de manutenção de ar-condicionado, temos aí pra líder de conservação de vias permanentes, técnico florestal, torneiro mecânico, vendedor no comércio de mercadorias. Olha, nós temos 13 oportunidades pra servente de obras e temos 21 oportunidades para pedreiro, Alfredo. Não adianta, né Jean, a pessoa reclamar que não tem vagas, porque hoje já estamos aí chegando na metade da semana, pra quem quer finalizar tem uma boa oportunidade. Exatamente, olha, pra hoje, atenção, atenção você que tá aí em busca aí de vagas e tá aí naquela correria. Olha, função, atendente de loja, 20 oportunidades pra hoje, oportunidade de primeiro emprego. Atenção você que quer o primeiro emprego, então, exclusiva aí oportunidade de primeiro emprego aqui na Casa do Trabalhador, 20 oportunidades, né, já está acontecendo entrevista, entrevista até na sexta-feira, das 8 até as 4 da tarde. E lembrando, o horário, né, é de segunda a sábado e aos domingos, uma vez no domingo intercalado, salário inicial de R$ 1.595, tal, requisitos, ensino médio completo, oportunidade para o primeiro emprego aí, hoje aqui na Casa do Trabalhador, também, essa novidade. Então, pra você que quer já garantir aí uma vaga de emprego, tá reclamando que não tem oportunidade por conta da falta de experiência ou por algum outro problema, chegou a hora de você garantir pelo menos aí essa reta final de 2023, um emprego, e é claro, começar 2024 empregado, porque dependendo do seu esforço, pode ser efetivado. E lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular, horário de funcionamento das 7 até as 17 e não fecha para almoço. Você pode ver que vai ser atendido, Ana.